Tchê, ai 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 amor, me dá água, hoje é cheque mate tá, Deus me livre, socorro, tá? Jorginho, the best meat maker Vamos descer pra praia que tem revoada esperando o comboio chegar Quem não bebe tem água, quem bebe tem whisky, quem fuma tem pra nós fumar Tô com as popôs gigantes, sentindo imigrantes, tem vários lugar pra eu colar Esse país ele é bela, que eu tô com as mais belas, partindo lá pro Guarujá Esse ano o problema, brecou quarentena, nem tinha bali pra encostar Mais um ano que passa, Red Bull da Raze, é hoje que eu vou revoar Coração tá igual o vidro do meu carro, blindado pra amor não passar Eu fugi de problema, esse é o esquema, se acaso minha ex me ligar Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Tô com os pretos chave de verdade, na nave envelopada novinha Pega o Red e uma Gold e a Siroc, faz bandida toda essa ousadia Tô cuidado com o Porsche, se não bate o Porsche, pilão essa Porsche é novinha Hoje eu vou de Ducati, jet no engate, três carros lotados de bandida Sem hot, já o que nós gosta é do mel que tá guardado na minha carteira Elas gostam do piques, cuidado com a beat, te ganha na chave de buceta Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender Corpo lacradão de tatu, dedeira cordão de juju E no pé aquele Nike bolado, invejou seu mando tomando As bandidas jogando o bumbum, os bico fazendo o zum 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 E na mão aquele canque bolado, acelerando a nova x1 Dia a dia o bonde tá no corre, e hoje é de lei o bonde folgar Inveja de olho no meu corre, zica deus é mais morre pra lá Churrasco na igreja e piscina, as danada fazendo marquinha Osatia deixa elas no clima, eu só volto depois de três dias Celula fica na portaria, só pra não dar nenhum desacetou E se alguém perguntar onde eu tava, diz que eu tava com os meus parceiros Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando o bailão Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando o bailão O que é proibido nós gostar, Brooksfield eu tô sempre vestindo As casada não pode sair fora, bebe água mais água de bandido Com Jorge nós tá fazendo história, nas cunhadas nós já deu perdido Seu pedido eu já tenho a resposta Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô partindo o bailão Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Cheque mate amor, bye bye coração Nem vai dar pra atender, tô tocando os canhão Eu 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 tô tocando os canhão